Bom, então eu sou o Rodrigo, eu tenho 32 anos, trabalho com vídeo basicamente há dois anos, um ano e meio e recentemente nós montamos a produtora, que é a lá dos filmes, que faz mais ou menos um meio ano, um pouquinho mais, que nós montamos a produtora mesmo. O interesse no audiovisual, ele veio como nós temos um escritório de design, onde a gente trabalha com criação de marcas e gerenciamento de redes sociais. A gente tinha alguns clientes que a gente fazia alguns materiais de fotografia, então a partir da fotografia a gente começou a fazer alguns pequenos vídeos para esses clientes e os clientes começaram a gostar e começou a ter resultado, então ali que começou a surgir o interesse do audiovisual mesmo. Então ali a gente sentiu a necessidade e a oportunidade também de agregar esse valor e oferecer um serviço a mais para os clientes. Inicialmente os vídeos eram bem caseiros mesmo, não tinha câmera profissional, nada. Ao longo do tempo fui sentindo a necessidade de procurar algo a mais para melhorar a qualidade sempre, tanto dos materiais, dos vídeos, para não ficar algo tão amador. Eu via alguns vídeos e queria repetir o que estava sendo feito ali, então eu ia atrás, pesquisava canais, foi quando eu encontrei o canal do Marvel e ali eu comecei a ver alguns vídeos que eles sanavam as minhas dúvidas. Só que chegou um momento que eu estava me sentindo ainda limitado para o que eu poderia fazer, sabendo que eu poderia fazer a mais ainda. Foi quando surgiu o Filmmaker Pro. Eu vi uma oportunidade de conseguir aprender mais, tanto na questão da edição, como na operação de câmera, de realmente montar um filme, não simplesmente só filmar o que está acontecendo, mas sim criar um roteiro, poder dirigir uma cena, e foi tudo através do Filmmaker Pro. A gente sempre tinha a ideia de que as produções eram pesadas, e a partir dali que a gente viu que as produções podiam ser mais simples, como aqui no escritório somos apenas em duas pessoas também, então ali eu vi que realmente eu sozinho, com a ajuda da Nicole, a gente poderia apenas nós dois fazer vídeos bons e grandes, grandes produções, só com duas pessoas e com poucos equipamentos. O que mais me ajudou no curso foi na parte de criação de roteiro, pasta de produção, toda essa parte que eu não tinha noção de como se fazia isso. Até então eu chegava no cliente, filmava o que estava acontecendo, e depois editava em cima disso, mas sem um planejamento prévio. essa parte da pré-produção tão importante quanto a produção, porque da mesma forma como o cliente é leigo em produzir vídeos, nós somos leigos no produto do cliente, então essa pré-produção de conhecer o cliente, conhecer o produto dele, saber realmente o que o cliente faz e como ele faz, isso é muito importante para nós montarmos, primeiramente, todo o roteiro, para a gente conseguir passar no roteiro o que o cliente quer passar com o vídeo. Você acaba perdendo um pouco de tempo no início, mas você ganha muito tempo ao longo da produção e na pós-produção também. Em relação ao feedback dos clientes, a gente sentiu uma melhora muito grande, porque os clientes começaram a ter melhores resultados com os produtos deles, porque a gente conseguiu entregar uma qualidade melhor, tanto de vídeo como de qualidade de produção mesmo. E essa qualidade a gente conseguiu explorar ela de uma forma melhor para outros clientes de outros ramos também. Então isso acabou facilitando e acabou ajudando bastante. Teve um crescimento considerável. A didática do curso foi muito legal, eu sempre era o cara que se o vídeo ia sair às 10 horas da manhã na segunda, na segunda eu estava ali esperando o vídeo sair, porque eu estava ansioso de querer aprender mais e querer ver a próxima aula para poder aplicar isso depois nos meus vídeos. Eu achei o curso de uma forma bem simples e direta, de fácil entendimento. Eu não era tão leigo no assunto, mas eu acredito que até quem está começando agora, que vai pegar uma câmera agora, consegue olhar o curso e consegue absorver muita coisa dele. E depois ao longo do tempo que tu vai trabalhando, tu vai lembrando e tu volta no curso. Isso eu faço até hoje, então às vezes tem alguma dúvida que eu via isso nas aulas do curso, eu volto, procuro e eu consigo entender hoje já de uma forma muito mais clara, porque eu já passei por aquilo lá, aquele assunto, muitas vezes eu via a aula, só que eu ainda não tinha aplicado isso na prática. Aí no momento que eu aplico na prática, eu vejo os erros que eu tive e volto na aula para ver de novo, para ver o que eu fiz de errado e através disso corrigir os erros para numa próxima oportunidade já ir de uma forma mais assertiva. Seguidamente eu mando trabalhos quando tem mais alguma dúvida mais específica, alguma coisa que eu não estou conseguindo resolver, eu mando vídeo no grupo e sempre tanto o Marvel quanto os colegas, às vezes, os colegas de forma até mais rápida, já olham, já resolvem as dúvidas. Ou às vezes quando é algo muito específico também, o Marvel está sempre junto para ajudar a gente, tanto no WhatsApp quanto no grupo do Facebook. Então essa interação, esse feedback que a gente tem é bem legal, é bem proveitoso. Até eu fazer o curso do Filmmaker Pro, o vídeo estava saindo como uma experiência. Ainda não tinha certeza se eu ia querer trabalhar com isso, se eu ia querer seguir na profissão de Filmmaker. E o curso me ajudou a ter essa certeza que sim, que eu consigo continuar como um Filmmaker. e ele me ajudou muito em questões de conseguir melhorar a qualidade e de conseguir ver ali um futuro melhor, tanto financeiramente como no geral, como um todo. Então ele me ajudou a ter certeza do que realmente eu queria. Eu recomendaria como já recomendei também para alguns amigos que estavam começando na área e também tinha essa dúvida se iria continuar na área de Filmmaker, se queria produzir vídeos mesmo. Já recomendei e vou recomendar sempre, porque como ele me ajudou, com certeza vai poder ajudar muita gente. Então, sempre que eu puder, eu vou recomendar sim. E não é só porque está aqui. Não, é só realmente agradecer, porque eu imagino que não deva ser fácil. É muito simples tu pegar e tu gravar um curso, largar na internet, vender o curso e não dar essa assistência. Então eu acho que essa parte, essa assistência que dá, como tanto no grupo do WhatsApp, como no Facebook, no dia a dia mesmo, eu sou aluno da primeira turma. Hoje está na quarta? Vai para a quinta turma agora. Então, desde os alunos da primeira turma, que já vai fazer quase um ano, e se hoje tem dúvida ainda, eu sei que se eu mandar, vocês vão ajudar e vão estar ali dispostos a ajudar. Então, a partir do momento que a gente tem uma dúvida, a gente consegue sanar ela de uma forma muito mais rápida e mais assertiva. Por toda a experiência que vocês já têm de mercado, por todos os perrengues que já passaram, coisas que hoje, se a gente quiser, a gente não precisa passar, porque já tem essa expertise de mercado, essa experiência. E isso o curso trouxe como um bônus. Porque não é só o curso, as 20 aulas, acabou o curso e deu. Não, a gente tem esse relacionamento diário e isso aí só agrega e só ajuda cada vez mais.